Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para esta segunda-feira aqui em Erechim e região. Olha só, já diferente do que a gente passou aí nos últimos dias com frio e temperaturas baixas, a segunda-feira já segue com um tempo mais firme e quente. Isso em razão da pressão de baixa atmosférica que está predominando aqui na região. Então com isso poderá haver algumas pancadas de chuva mais espaças aí pela região, não sendo mais localizadas fixamente em alguns pontos. São chuvas mais espaças, chegando a 10 milímetros de chuva. A gente vai agora para a nossa tela para conferir como vai ficar a previsão do tempo para Erechim e algumas cidades aqui próximas. Em Erechim a mínima para segunda-feira é de 10 graus e a máxima chega aos 22. A umidade do ar se concentra em 34% e a 4 milímetros de chuva. Para quatro irmãos a mínima é de 11 graus e a máxima chega aos 23. A umidade do ar também fica em 34% e também a 4 milímetros de chuva para o município. Em Mariano Moro a mínima é de 14 graus e a máxima chega aos 24. A umidade do ar se concentra em 31% e há 5 milímetros de chuva para a cidade. Essas e outras informações sobre a previsão do tempo você acompanha aqui na programação da TV Bom Dia. Até mais!